I feel a type of way Yeah, I don't know about the real side of the story can't live If it is what it is If I lose it right now Brazil's best ever moments at the Olympics Oi galera Tudo bem Now today We're here with a video called Brazil's best moments at the Olympics Now, basically this video literally just got recommended to me It's actually uploaded by the official Olympics channel Now, I don't think this is including Tokyo Olympics I think this literally means Like ever, like Brazil's ever best moments in all the Olympics Which will be kind of cool to see actually Because you know, Brazil Brazil is a pretty talented country Like let's be real here In terms of sport Brazil is known to be quite a talented country Especially in football, bro Uh, but yeah Without further ado Let's get into... And... This... Re... Action Let's fly Let's fly Mano 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 Haha I'm just hoping Olympic, the Olympic channel doesn't block my reaction Because... The Olympics doesn't like me for some reason I react to their stuff and they like to block it But um... You know, it's fine I guess Oh, damn! Oh, damn! Oh, damn! Wait... Brazil's first gold since 1920 At... At Hell Skinny, 1952 So... So that... They didn't have a... They didn't get a gold for 32 years And then this guy went and won the triple jump Okay! Damn! That looks freaking crazy, bro! Wow! Yo, I feel like Brazilian's are really good at volleyball I'm not gonna lie I can just feel that vibe, I don't know why I've... I didn't really watch the Olympics this year Apart from football, to be honest Um... I literally only watch the football in Olympics this year Um... so... I don't know too much But I feel like... Brazilians are really good at volleyball Obviously, you know that it's actually sort of like a stereotype that like... Not a stereotype... It sounds like a stereotype like... Volleyball... Is a stereotype of Brazil If that makes sense But I don't actually know if volleyball... Is... Like a big thing in Brazil Is it? Or is that... Is it? Is volleyball big in Brazil? I'm guessing it is Um... But yeah, I feel like Brazilian's are really good at volleyball And obviously clearly here we can see... That... They freaking... Oh man... The first ever Olympic gold... In women's beach volleyball... Okay! You go girls! Was won by Jackie Silva and Sandra... Sandra Pires at Atlanta 1996 Okay my Brazilian queens, I see you! Okay! Oh! In the final... Wait, so the final... In the final they defeat... So the final was Brazilians versus... Brazilians? So Brazilians just rule the volleyball? Okay! Volleyball queens, bro! Look at that! Bro, they look so... Right! I'm gonna say fit! Fit in England actually means like... The slang for the word fit means like hot... Like you know... Sexy that way... But I mean fit as in like athletic... Like look at them, bro! They look like so... Good! I don't know how to explain it! But they just look so good! That motivates me to go to the gym again... You know, I... I haven't gone to the gym for about over a month... So I need to get back, bro! Ha! Ha! Eu acho que o flash está chorando mano, eu tenho certeza que eu ouço o flash chorando Jesus, mano Isso foi um esforço rápido, não vou mentir Eu quero dizer, eu não posso competir com esses caras, é o que eu estou dizendo, obviamente Eu sou um esforço bem, mas não tão rápido como o flash brasileiro Mano mano O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Quem foi a primeira mulher brasileira a ganhar um gold nesse esporte? Mano! Isso é legal, isso é legal. Brasileiros estão constantemente fazendo história. Olha quão feliz ela está, mano. Mano, isso é incrível, mano. Voli-bol de novo? Mente isso. Oh, foi um outro gold. Olha, eu só sinto isso, sinto que os brasileiros governam o vôleibol. Eu só sinto isso, eu não sei porquê. Eu só sinto que os brasileiros são os bosses do vôleibol. Eu não sei porquê, eu só sinto isso, mano. Por favor, eu realmente gosto do vôleibol. Vôleibol é muito divertido. Vôleibol e tênis, eu amo eles, mano. Vôleibol e tênis são ambos muito divertidos. Mas, tipo, eu não sinto muito porque, tipo... Eu acho que não há muito lugares que você pode jogar vôleibol na Inglaterra. Mas, tênis, mano, tênis é underrated, eu amo tênis. Olha eles, mano. Mano. Oh! Sim! New deals! Isso! 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 Eu me lembro disso! A nação mais icônica no futebol menino. Finalmente ganhou o gol do Olimpico no Rio 2016. Mano. Isso me dá risco. Olha. Eu, na verdade... Você não pode ver, pode? Mano. Eu me lembro disso. Não. Merno. Sim. Mano. Eu me lembro disso. Isso foi louco. Sim. Mano. Sim. Sim. Eu me lembro desse nome. Sim. Eu me lembro. Mano. Isso é incrível, mano. Isso é incrível, honestamente. E foi na Rio. Foi na Rio Olympics também. Isso faz isso ainda melhor, mano. Olha os jogadores indo louco, mano. Sim. Sim. Esse momento ainda me dá risco. Eu tenho risco agora. Esse é um momento incrível para o Brasil no futebol, mano. A gente chega... 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5... E aí? É aqui que é e aí? Meu irmão sete um recorde, um recorde literal, eu só vou dizer 6 metros de alto. O que? Mano, isso é louco. Mano, você está bem feito mano, Jesus. Isso é absolutamente louco. O que é isso? O que é isso? Espera, o que? Eu nunca... Oh, isso foi muito tempo, provavelmente é porque eu não... Mano, isso é tão legal. Isso me fez sentir emocionante. Por que você faz isso mano? O que é isso? Meu irmão só foi... Muito bem longe, você pode ver o cara do cara do cara. E então esse cara do idiota vem e faz isso mano. Mano, sai do cara do cara mano. O que é isso mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele volta e o que é isso? Isso é incrível. As emoções também mano. Bom, peraí. Aqui nós vamos. Mano, o melhor momento do Brasil nas Olimpíadas. E honestamente, o Brasil também fez história nas Olimpíadas. Como, o Brasil fez muito nas Olimpíadas. E se eu puder, vou tentar fazer um vídeo sobre isso. Mas, você sabe. Isso foi incrível. O Brasil... Apenas o que é isso mano. O Brasil... Apenas o jogo mano. E eu preciso saber mais sobre o vôleibol brasileiro. Porque eu acho que os brasileiros são os bosses absolutos do vôleibol. Não vou mentir. Então, deixa eu saber mais sobre o vôleibol. E quando eu venho ao Brasil, eu quero jogar vôleibol. Porque você não pode jogar vôleibol na Inglaterra. Como, não há muitos lugares onde você pode jogar vôleibol na Inglaterra. Na verdade, eu acho que a única vez que eu jogo vôleibol é quando eu fui para outros países mano. Então... Eu quero mais vôleibol. Mas, enfim. Se você gostou de mais vídeos como esse, make sure to like. E se inscreva. E... Tchau!